Queridos, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa noite dar provores a Deus ou mais uma vez nós nos reunimos como igreja para juntos louvados e adorarmos o nome daquilo que vive e reina para tudo sempre. Queridos, é um motivo de alegria para mim chegar aqui e estar juntamente com os irmãos a pastora Ivana o pastor Paulo está saindo de viagem do Espírito de Ligão para estar ministrando aqui nessa noite. Glória a Deus. E também abraçamos os irmãos que tanto têm nos ajudado na jornada tanto têm nos ajudado na caminhada. Amém? Eu nasci para servir no reino. Eu não nasci para outra coisa. Hoje eu estava estudando a respeito dos quartitas nevitas que trabalhavam apenas com os utensílios sagrados do tempo. E eles são a verdadeira tipologia daqueles que na graça hoje se dedicam exclusivamente ao serviço do reino. E o Senhor tem nos dado essa graça que pesa sobre os nossos homens grande responsabilidade. E eu quero agradecer aos irmãos. É uma despedida apenas provisória, tá, irmãos? Porque quando os irmãos nos solicitarem eu estarei aqui com os irmãos, sim, com toda certeza, servindo a Deus junto com os irmãos, porque para mim é uma alegria de muitos anos que eu sirvo a Deus nesta casa quando o trabalho era lá em cima, né, na casa do pastor Maurício tem muitos anos, muitos anos, né, então é uma casa que eu nunca deixei de estar quando fomos comprar esse pedaço do bichão aqui, nós fizemos com propósito ali na chácara dos alagados, né, rapaz, nós voltamos de lá pingando fogo até pelos olhos, o trem foi feio lá, não foi, três dias trancafiado lá dentro, três dias sem tomar água, sem comer pão, sem nada, só no azeite de Jeová, viu, e Jesus fez esse minário aqui e está continuando a obra, né, porque a sobra é sempre prosperando e a obra é assim, tem as suas bases, né, tem os seus momentos e na vida de cada servo de Deus é essa maneira, né, e amanhã eu passo por um outro processo na minha vida, estarei assumindo um trabalho ali em sedante, Assembleia de Deus Nova Jerusalém, lá na QNN18, conjunto G, casa 9, sem muitas, fica, a quadra fica bem em frente à Fundação Bradesco, os irmãos, quiserem nos prestigiar lá, amém, estão todos convidados para estagnar conosco, ainda há lugar, viu, naquele lugar, então, será uma honra se os irmãos puderem estar conosco lá, amém, eu quero ler a Bíblia Sagrada com os irmãos aqui, em 1º Reis, capítulo de número 17, versículo de número 14, Glória a Deus, 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 antes que eu me esqueça, nós vamos fazer um vigileiro lá na cozinha, já está até marcado, pastor Luiz já, já terminou lá o mistério, lá vamos fazer um vigileiro lá, eu acho que é segundo sábado, está na minha agenda anotada, mas, se eu não estou enganado, é segundo sábado de fevereiro, vai dar lá pelo dia 11, 12, alguma coisa assim, mas a gente vai dar posse para a profecia, para os irmãos que quiserem ir no vigileiro lá, em Lusiana, na nossa sede em Lusiana, é bem-vindo em nome de Jesus, é, 1º Reis, capítulo de número 17, verso 14, está escrito assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela, não se acabará, e o azeite da tua gotija, não faltará, até o dia, em que o Senhor, fizer chover, sobre a terra, glória a Deus, amém? tome o teu assento nesta noite, glória a Jesus, muito bem, é, o nosso texto sagrado, hoje, está baseado, em, um dos milagres, do profeta, Elias, profeta este, conhecido, de todos, viu? profeta este, que foi alimentado, por Deus, em tempo, de crise espiritual, primeiro reis, capítulo 16, nos últimos versículos, nós temos, uma revelação, trágica, de um rei, por nome de Acabe, que, oficializou, a religião, a Baal, como assim, oficializou? ele, não só, cometeu os pecados, dos outros reis, é, que foram maus, diante do Senhor, isso, lá em Samaria, claro, no Reino do Norte, como também, ele resolveu, oficializar a religião, a Baal, construindo-lhe, um templo, lá em Samaria, agora, havia, uma casa, destinada, ao Deus, para a, que era, conhecido, como, o Senhor, na chuva, ou, Deus, da fertilidade, logo, é, o rei Acabe, ao fazer, este, templo, a Baal, em sociedade, com sua esposa, Jezabel, muito conhecida, muito, falada, principalmente, quando não quer, atingir, as irmãs da igreja, então, Jezabel, uma mulher, muito, 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 perigosa, no que diz respeito, às leis de Deus, porque, ela, passou a ser, a incentivadora, de seu esposo, a praticar, todos os atos, maus, contra, o Senhor, Deus, e, Acabe, executava, todas, estas, abominações, e, diz a livro, em 1º reis, capítulo 17, verso 1, então, Elias, o deslita, que hoje, o vinho, é que tem um, então, para, toda, imoralidade, para, toda, aberração, para, toda, abominação, vai ter, um, então, de Deus, e, esse, então, de Deus, era o, profeta Elias, o, homem, de Deus, que, é levantado, no cenário, é, colocado, dentro, do palácio, de, de Acabe, para, lhe dizer, segundo, a sua, própria, palavra, porque, ele mesmo, já, vivia, na, presença, de Deus, então, conforme, a sua, palavra, disse Elias, não vai, chover, sobre a terra, não, vai, haver, roubar, sobre a terra, pode, preparar, capítulo, porque, a coisa, vai, ficar, feia, a Bíblia, diz, que, os céus, se, 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 e, agora, começa, um, período, de, muita, crise, de, muita, dificuldade, imagina, que, ainda, tão, pouquinho, de, chuva, como, nós, estamos, percebendo, estas, pequenas, pancadas, de, chuvas, que, caem, em, nosso, país, se, anuncia, dia, após, dia, crises, hídricas, né, falta, de, água, racionamento, de, água, falta, de, alimentação, falta, falta, aquilo, e, isso, é, porque, ainda, está, chovendo, um, pouquinho, né, e, a, a, notícia, que, temos, é, que, há, uma, crise, estabelecida, agora, você, imagina, um, céu, que, foi, cerrado, pelo, próprio, Deus, Jesus, imagina, o, tem, uma, crise, de, um, céu, que, foi, fechado, por, Deus, um, céu, que, fora, trancafiado, por, Deus, e, agora, não, havia, mais, chuva, não, havia, mais, orvalho, e, a, terra, entra, em, situação, de, crise, total, crise, para, o, reinado, crise, para, profeta, né, porque, o, profeta, fazia, parte, da, sociedade, crise, para, os, ricos, para, os, pobres, para, as, viúvas, crise, para, quem, quer, que, seja, a, Bíblia, vai, nos, relatar, que, ao invés, de, Deus, elogiar, e, aplaudir, Elias, manda, ele, se, esconder, manda, ele, sair, de, sendo, e, vai, para, um, lugar, chamado, que, que, no, hebraico, é, shari, significa, ficar, do tamanho, ou, da, estatura, que, Deus, quer, ele, vai, para, quer, para, ser, moldado, para, ser, moldado, ali, bebe, água, do, ripeiro, e, come, comida, do, pico, do, corvo, você, teria, morado, de, comer, comida, do, pico, do, corvo, devia, ser, de, comer, comida, do, pico, do, corvo, tem, crente, que, se vê, um, copo, sujo, na casa, do irmão, que, é, x, ele, pode, dizer, que, é, do, é, 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 você, conhece, gente, assim, se, chegar, é, o chão, da cozinha, sujo, nem, corvo, esse, não, é, boca, chão, tá, sujo, Elias, não teve, tempo, de olhar, as asensias, do pico do corvo, mas, eles foram, obrigados, por Deus, a comer, ali, que, vinha do pico do corvo, meu Deus, será que, corvo é ali, André? Aqui, chama-se, de urubu, ô, ui, quem sabe, o que é, urubu, como? Carniça, carniça, olha, tu imagina, o tipo, de alimento limpo, que o profeta, argumenta, no pico do corvo, será que, tinha bactéria? É, o cara, que, se adeste, tinha bactéria, não, se vem da providência, de Deus, é bom, se vem da parte, de Deus, faz bem, se vem dos céus, faz bem, quando a ordem, nossa, de Deus, é dada, ainda, quem vê, no pico do corvo, vai dar, tudo certo, para a glória, do Deus, quem acredita, adore a Deus, nesta noite, porque, o Deus, que em que acordo, está aqui, para sustentar o seu corpo, eu acredito, nesse negócio, eu acredito, e Elias, passa aquele processo, e depois, desse processo, entra, uma ordenança, de vinha, novamente, para que ele, se levantasse, e pôs para a sareta, ora, senhoras e senhores, ali, é um lugar, da amizade, era exatamente, a terra de Jezabel, era exatamente, o local, aonde, se tinha, uma rainha, filha de Etibaão, que já perseguia Elias, por causa, dos seus decretos, proféticos, da parte de Deus, e o senhor, está dizendo assim, olha Elias, vai a sareta, que está, porque lá, eu já, eu já, ordenei, uma viúva, uma coisa, esquisita mesmo, porque, muita gente, está acostumada, a viver, com oito, oitenta, muita gente, está acostumada, a viver, com cinco mil, com três mil, a coisa, aberta, é quando você, vive, só da provisão, que Deus, vai dizer, assim, sai daqui, vai para lá, porque, eu, ordenei, uma viúva, para, te sustentar, imagina, a situação, do profeta, comendo, comida, no bico, do couro, agora, é, autorizado, por Deus, a ir, a sareta, ser sustentado, por uma mulher, viúva, né, tu, será, que era bom, que era rico, Deus, não deu, nenhum tipo, de expectativa, para, Elias, e Elias, se levanta, e vai a sareta, e quando chega, a aquele lugar, havia lá, uma viúva, bem na entrada, da cidade, escuta, o teu milagre, está preparadinho, bem na entrada, bem no começo, aleluia, é no portão, da tua casa, que tem um milagre, esperando, por você, na providência, a mulher, estava na porta, na entrada, da cidade, quando ele disse, chega, a pista, a mulher, e ela, estava, se preparando, para fazer o fogo, atrás, de combustível, para, acender fogo, em sua casa, e fazer o fogo, bendito, eu vou, em você, no meio, da crise, no meio, da, instabilidade, da dificuldade, era, o último, comer, é como diz, lá no nordeste, onde eu nasci, comer, o último comer, que estava fazendo, era o último, em calcinha, que eu ia fazer, o último, cremogeno, hein, o último, no sinô, não é? no sinô, vou fazer um bolinho, aqui, e, depois que a gente, comer, não sei, o que vai acontecer, uma coisa, eu tenho certeza, que nós vamos, se assentar, e esperar a morte, glória a Jesus, quando o profeta, chega, homem de Deus, aquele, que tinha, aberto a boca, e dito, não é para chover, o mesmo, o responsável, pela crise, do mundo de Deus, quando ele, chega em, Sarepta, que encontra, com aquela mulher, ele, abre um diálogo, dizem, o que, para ela, peço, de que me dê, um copo, de água, não havia, chuva, sobre a terra, e ele, se querendo, tomar água, o rio, ele, tinha, secado, lá atrás, e a sede, estava, bravo, e, é engraçado, que, a mulher, se virou, para ir, buscar o copo, com a água, parece, que, a gente, está acostumado, a fazer, o mais difícil, parece, que, o povo, tem a mentalidade, para, fazer, aquilo, que é mais difícil, porque, o mais difícil, em um mal, naquele dia, era trazer água, era, o mais, colorido, para, como é, era, dar água, para o profeta, porque, a crise, envolvia, principalmente, a água, principalmente, a água, e, ela disse, eu vou buscar o copo, no rato, o profeta, disse, aproveita, pega aquela cremogina, lá, que está, preparando, o teu filho, faz um bolo, para mim, e, traz, aqui, para, poder, comer, olha, aí, ela, recalcitou, contra os aguinões, ela disse, espera aí, profeta, tão certo, como vive o Senhor, Deus, não tinha mentido, para o profeta, porque, ela, ela dizia, tão certo, como vive o Senhor, como recalou, o teu Deus, é minha, as revistas, e, e, tão certo, como vive o Senhor, o teu Deus, eu, estou preparando, um fogalhãozinho, aqui, para fazer, o último, comer, para mim, para o meu filho, e, depois, nós vamos morrer, espera aí, mulher, essa crise, o teu projeto, é esse? Vai, profeta, ninguém, não fugir, dessa cerca, não tem jeito, ou morre, ou morre, o que vai acontecer, comigo, que sou uma viúva pobre, o que vai acontecer, comigo, que eu não tenho sustento, para dar para o meu filho, nem para mim, é a última comida, que eu vou fazer, e vou morrer, mas, eu tenho uma boa notícia, para você, esta noite, e, a boa notícia, é, você, não vai, morrer, não vai, morrer, faz, primeiro, o povo, o projeto, que tu ia fazer, e, apresenta, diante, dos homens, de Deus, glória a Deus, se tem, profeta, de Deus, aqui, nessa casa, aleluia, se tem, homem, de Deus, e mulher, de Deus, aqui, nesta casa, não haverá, morte, no meio, da crise, não haverá, situações, embaraçosas, no meio, da crise, Deus, clã, para si, aleluia, uma abundância, de milheiros, no meio, desta situação, eu estou tomando, um poço, eu estou tomando, um poço, aleluia, eu estou tomando, um poço, aleluia, glória a Deus, e a mulher, disse, não, tá bom, eu vou, fazer o povo, para você, eu tenho, até uma mensagem, sobre isso, que diz assim, o tema é, enche a barriga, do profeta, primeiro, é bem, até latina, não é? Segundo, a crônica, 1,20, crê-lhes em Deus, e estarei seguros, crê-lhes nos seus profetas, e prosperarei, aleluia, você vê que está aí, tem gente que não crê em Deus, como é que vai crer no profeta que veio? Ou vice-versa, crê-lhes nos homens de Deus, e nas mulheres de Deus, que aqui estão, crê-lhes na palavra, que está sendo ministrada, sobre esta tribuna, crê-lhes na profecia, lançada, na palavra revelada, porque Deus, vai mandar a vitória, sobre a terra, crê-lhes, crê-lhes, ela correu lá, e preparou, um pequeno povo, foi recolô, a Bíblia não diz, mas eu acredito, que ela agarrou um pouquinho de farinha, lá no canto, esse ouro, mas um pouco pequeno, porque esse profeta aí, vai, meu quer medo, vai embora, e eu vou ficar com válido, não é nada, fez um pequeno povo, e levou para o profeta lá fora, e eles comeram, havia uma palavra profética, havia um decreto profético, do próprio Deus, porque agora não é, assim diz Elias, conforme, segundo a minha palavra, não haverá suga nos céus, agora, a palavra é, porque assim diz o Senhor, aleluia, aleluia, a coisa agora é diferente, pastor, quem está dizendo, é papai do céu, aleluia, às vezes o profeta, quer te ver na crise, às vezes o profeta, pode ficar chateado, e dizer, segundo a minha palavra, mas, na boca de jau, a profeta, não manda, a boca de jau, mas só ele manda, e ele está dizendo, porque assim diz o Senhor, não faltará farinha, na tua panela, não se acabará, o azeite, da tua modilha, até o dia, que o Senhor, quiser chover, sobre a terra, aleluia, pode acreditar, não vai faltar, nada para você, aleluia, pode acreditar, não vai faltar, providência de Deus, para a tua vida, em 2017, pastor, a crise está apertando, deixa ela apertar mais, quanto mais aperta, mais Deus, coloca a varinha, na tua vida, deixa a perda mais, quanto mais aperta, mais Deus, coloca a zé, na tua modilha, deixa a crise apertar, quanto mais aperta, mais o Senhor, se manifesta, na tua vida, para trazer, um milagre, sobre a tua existência, aleluia, aleluia, não adianta nada, pregar o que não se vive, aleluia, pregar o que se vive, a letra, o que não se vive, é letra morta, a letra só tem vida, quando o verbo está presente, porque o verbo, é quem dá sentido, a todas as coisas, é o verbo, é quem, traz as ações, de todas as coisas, velho, 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 já dizia, que o verbo, era o absoluto, controlador, de todas as coisas, o grande dominador, ei queridos, Deus, está no controle, da crise, Deus, está no controle, da crise, prepare a tua panela, prepare a tua boticha, vai acontecer, algo diferente, da tua casa, vai acontecer, algo diferente, na tua vida, neste ano, de 2009, recebos, o que eu acho engraçado, é que nesta viúva, para a outra viúva, do profeta Eliseu, não tem muita diferença, a diferença, é que, a viúva, lá, no contexto, do profeta Eliseu, não estava vivendo, em uma época, de crise, o clima, a estação, a sociedade, em si, esta era a diferença, para Deus, tanto faz, ter crise, como não ter crise, Ele, opera, os milagres, na hora, em que Ele, você, as vezes, você está até bem, as vezes, você está dizendo assim, eu não tenho necessidade, mas Deus, tinha na tenta, e vai lá e faz, mais, isso, já aconteceu comigo, um bocado de vezes, eu estava tão bem, de repente, eu digo, rapaz, eu estou bem bem, porque Deus, fazendo um lindar intenso, produzindo um negócio, desse para mim, que sou um coletor, de arroz, e feijão, Deus, vai cuidar de nós, no meio da turbulência, não vai faltar farinha, não vai faltar, azeite, aleluia, o sujeito, não vai faltar queijo, viu, mas, glória a Deus, no escoelho, não vai faltar piquinho, receba, viu, o paraíbanco, não vai faltar rapadura, não vai faltar mandioga, ei, eu estou profetizando, sobre a sua vida, a abundância, de Deus, no meio da crise, aleluia, passe pela oportunidade, de Deus, e veja, o grande milagre, constate, o grande milagre, que Ele está, reação, que Deus, nesta noite, possa testificar, esta palavra, em nossos corações, encerro aqui, dizendo o seguinte, que quem obedece, tem vitória, quem se submete, a vontade de Deus, tem vitória, quem anda, no joelho, orando com a boca, no copo, que hoje está difícil, ver crente, se dobrai, o povo, parece, está com a pedra, que lavanca, não dobra, nem, paque, esses dias, a gente estava fazendo, um curto, lá em casa, orando, e o irmão, dizendo assim, meu Deus, vocês olham demais, para que orar, esse nome, que eu digo, meu filho, se numa situação, dessa, se nós morarmos, como é, e vai ser, não, o crime, só disse, a obediência, aleluia, sabe, o que ele levou, a panela, daquela, que ele se encheu, de barilha, e a cortiça dela, se encheu, de azeite, a obediência, o nome de Deus, a obediência, pastor, o chão, o horário, não vem ninguém, pastor, o chão, o chão, não vem ninguém, pastor, o chão, o chão, o chão, o chão, não vem ninguém, até para comer, está difícil hoje, o povo, o povo, quer obedecer, os homens de Deus, não, bancando, churrasco, a roupa, as pessoas, chamando, podando, aqui não, obedece o homem de Deus, obedece o reço, obedece a palavra, você vai ser bem sucedido, Deus é bem sucedido, você vai ser mais do que bem, o contrário, você vai ser, presenteado por Deus, o rebelde, morre na espada, desculpe com todo respeito, mas tem acontecido, com as nossas cidades da morte, em Manaus, mataram 60 presos, presos, matando presos, em Boa Vista, Roraima, mataram, as 32 presos, presos, matando presos, sabe o que é isso? com todo respeito, às famílias imutadas, corações, corações obstinados, rebeldia, vai ver, se lá, não tem um mundo desviado pelo meio, dos que morreram, e dos assassinos, e o texto do Bíblico é claro, o rebelde, morre pela espada, mas o obediente, Isaías capítulo de número 1, come, do melhor, desta, terra, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, quem é o obediente aí, levanta, não, volta a mão, o que é que você gosta de comer, fala para Deus aí, você tem o direito de comer o negócio dessa terra, hoje eu comi ovo, rapaz, pensa, tá tudo cheio lá, eu quero comer o ovo, ovo é, tanta coisa boa aqui, bagulha, eu quero comer o ovo, ovo é bom, volta aí, eita, fui dar lá nos trens, eu passei no tio hoje, o obediente, come do melhor dessa terra, olha aqui, para lá começar a coçar, eu quero comer picanha, Jesus manda, eu quero comer o ovo, Jesus manda, eu quero tomar sorvete, Jesus manda, eu quero tomar açaí, Jesus manda, qualquer outra gente, não faça pela crise, o único melhor dessa terra, olha Deus, tem poder, é assim que Deus faz, você crê? Fiquem bem, pessoalmente, você que tem coragem, de receber o milagre, vem aqui na frente comigo, você que quer farinha, na panela, azeite, na botija, açaí no congelador, está calor, tomou um açaí, faz bem, glória, glória, vamos preparar, esse ano, você vai comer muita, muita picanha, estou profetizando, a bonita de viver na sua vida, é, recebendo, 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 recebendo tudo, sem economia, eu quero tudo integral, aleluia, eu recebendo tudo, aleluia, eu já estou falando, para Deus, eu já estou sem palavras, quem é que eu estou indo, para abastecer, pode preparar aí, de carreira, aqui cabe, aleluia, estenda as suas mãos, essa é a primeira sexta do ano, está acontecendo, multiplicação, viu, multiplicação, olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, quebra o pão, como que Jesus multiplicou, pareceu um biscoitão, sabe, enquanto Jesus ia, quebra o pão, e dando ao disse, o Pedro ficava assim, olha que esmata, cinco mil vidas, viram Jesus, quebrando o pão, e não meia, porque não, viu, é não, gostou disso, tem, o primeiro pai enchei, tem quem que fica, eu fui visitar um povo, cheguei lá, agora não sabe, as panelinhas desse tamanho, eu digo, olha que a panelinha, minha filha, prepara as panelas lá, no 116, que eu vou comer lá, não tem comida para mim não, não, as panelinhas desse tamanho, e aí, aleluia, vai ter fartura, vai ter fartura, na tua casa, na tua sementeira, bendita, bendita é o nome, que o Senhor, não tem, 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 olha aí, projeto, se prepare, que no deserto, vai ter coisa boa, para você, deixe os teus olhos, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, que está no céu, Deus, de glória e verdade, eu quero tributar louvores a ti, nesta noite, ó Deus, na simplicidade de Cristo, pedi-te, que o Senhor, abra as portas do céu, sobre o teu corpo, ó Deus, querido, conforme, toda ministrada, e agora o corpo, da tua papada, profeta, tua papada, rima, que foi dançada, somos teus filhos, ó Pai, que no meio desta crise, haverá provisões, no meio desta crise, haverá mudança, no meio das dificuldades, haverá milagres, no meio da escassez, haverá multiplicação do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, abrem as portas, para os teus filhos, ó Pai, Deus, segura nas mãos, dos teus servos, e que o teu povo, possa glorificar o teu nome, e cantar o hino da vitória, e neste ano de 2017, ó Pai, assim, em termos teus filhos, seja prospera, ó Pai, que haja uma unção, de multiplicação, sobre a vida, da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? No meio do seu processo, fica aqui, viu? no meio do seu processo, haverá uma surpresa de Deus, que alegrará o teu coração, Alamã, Alamã, Tureb, Adarabaxan, Tareb, Assalio, se prepare, Renaxur, Tareb, Assalio, Alamã, Assalio, que aquilo que tu, colocou diante de Deus, ainda será maior, porque os pensamentos, e os planos dele, são maiores, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, Aleluia, eu peranjo, uma taça, que vai transbordar, é coisa grande, é muita coisa, se prepare, abalando a sua internação, porque Deus fará coisas grandes, na tua vida, o rei, tu recebe, e te cura, porque Jesus é contigo, amém? Abre a sua mão aí, irmão, como é que é o nome da senhora? Lurdinha, glória a Deus, abre a sua mão aí, abre a mão dele, Deus está, assinando os papéis, de vitória, sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, não se preocupe mais, dentro desta causa, porque esta causa, agora, é com os céus, e tudo já está feito, amém? Tudo já está feito, amém? Quando posso, recebe a palavra de Jesus, que Deus abençoe, 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 para mim, pedindo que o Roque, dá um sininho,